Meu Deus, gente, olha ali, o Homem-Aranha tá com a sua família aranha Precisa derrubar animais dentro da piscina de tubarões No caso, isso daqui não é uma piscina Isso daqui é um mar de tubarões Então vamos jogar, eu vou conversar pelo Skipper e Toilet Vai filho, vai filho Eu vou no Cameraman Vai, Gwen Eu vou no Samba de Menino Isso, e eu vou no Cabeça de Vaso Gente, agora a gente vai ter que sair correndo daqui Porque senão a polícia vai chegar Pega a moto e vamos Pega a moto, moto e vamos Corre, a senhora não come Sobe a igreja A polícia tá vendo, olha ali, olha ali Meu Deus, meu Deus Não, não, não há um helicóptero Não há um helicóptero Que loucura é essa, moleque Esse é um dos vídeos mais incríveis de todo o meu canal, pessoal E o Homem-Aranha tá por conta ali E ele vai cair na praia, meu Deus Ele caiu na piscina Eu não acredito que nós batemos um no outro Eu acho que aqui a polícia não chega Nós podemos ficar tranquilos Vamos se esconder, vamos Vamos se esconder aqui Perfeito, perfeito, perfeito Gente, a gente tem que tomar muito cuidado Deixa eu contar uma história Uma história, filho? O que você quer falar? Deixa eu contar uma história, deixa Fala, filho Fala, filho Ah, eu achei que você ia falar alguma coisa Eu não quero contar que estão fazendo bullying comigo na escola E eu preciso da sua ajuda Pessoal, não faça bullying na escola É muito horrível e feio E é coisa de gente sem instrução, sem educação E sem vergonha na cara, tá bom? Ai, ai, eu não acredito, filho Que você está sofrendo bullying Eu não acredito que está fazendo isso com o meu filho Eu assisti uma série chamada Cobra Cai E nessa série ele ensina que quando a criança está sofrendo bullying Você não pode ficar triste Você tem que mostrar que você é badass Raspar o cabelo Fazer uma tatu, filho E se você é incrível e radical Vamos de avião Aqui é um avião, avião, avião Que isso? Tem um avião Só que tem que tomar cuidado Porque avião particular costuma dar muito acidente Vocês podem ver pelos artistas, pessoal É melhor tomar cuidado Tome no tubarão, família aranha Porque a gente não está com tempo para perder aqui Quem não deixar o like a gente do Homem-Aranha cair Não é um bom aluno na escola Droga, eu caí na frente da delegacia E agora a gente vai ter que espionar esse lugar Porque dentro dessa delegacia Mora o meu arco inimigo Doutor Aquitopos Eu não acredito nessa balela Eu vou entrar aqui dentro E eu vou descobrir o que o Aquitopos está fazendo Beleza, cheguei aqui Nossa, dentro da pista de corrida da delegacia Parece que a gente encontra o avião que eu caí E agora eu tenho que encontrar nos estratos desse avião o meu filho Filho, cadê você? Guelho, cadê você? Guelho Filho, eu não vi meu filho Onde é que ele está? É debaixo do avião Bebê? Debaixo do avião, filho Meu Deus, eu vou ter que estar acabado Olha para trás, olha para trás Filho, você me quebrou, filho Você me quebrou Toma Eu vou ter que ir para o hospital, filho Chama a sua mãe Filho Mas logo marcou Eu quebrei minha tíbia Eu quebrei minha tíbia Alguém me ajuda Me ajuda Me leva para o hospital, Gwen Me leva para o hospital, Gwen Papai, eu não sei o que fazer Acho que vai ligar Eu acho que vai morrer Eu acho que você vai morrer Calma, família Calma, família Eu estou conseguindo andar agachado Só agachado Está parecendo um velho Só estou conseguindo andar agachado Liga para isso Bebê-aranha, por que você me atropelou com o caminhão? Papai, porque eu queria te quebrar Falta aqui, criança O que você fez com o seu pai Você faturou a coluna dele Galerinha Hum Comendo isso Eu sinto o gostinho da tristeza do pai do bebê-aranha Por ter criado um filho tão ruim quanto ele Não seja esse filho para os seus pais Seja um filho gente boa que trate seus pais bem Não um filho que queira do nada atropelar o seu pai Só para quebrar os ossos dele no jogo Tudo bem que isso aqui é um jogo Não é vida real, né? Pelo amor de Deus Cheguei com a ajuda Olha o filho Toma aí aqui então, bebê-aranha Quebrei minha tíbia Agora está o pai e o filho quebrados E a Gwen vai ter que nos levar para o hospital médico Socorro, socorro Preciso de alguém, enfermeiro Alguém nesse lugar Me ajuda O meu esposo e o meu filho Estão machucados Não pisa, não pisa Eu estou desesperada Amor, calma, amor Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, minha vida Vai ficar tudo bem, mozinho Alguém nesse lugar Nessa bosta Apareçam Amor Peraí, pera Amor Eu não preciso salvar vocês Pera, meu amor Com mim Amor Eu vou te salvar Amor, amor Onde é que eu estou falando? Onde é que está o meu filho, bebê? Bebê, cadê você? A mamãe vai te salvar, meu amor A mamãe vai salvar você Pera Pera Aqui Agora a mamãe vai salvar você Gente, eu não estou acreditando que ela vai salvar Ela mesmo vai operar a sua família Com um artefato que ela está na mão ali Vamos ver o que ela vai fazer Mamãe, isso é coisa da vida Agora falta o seu pai Eu estou me correndo Eu quero uma vaga, por favor A gente paga imposto A gente paga imposto Eu quero sujo Conto de veterinária básica Conto de veterinária básica Eu estou tão feliz Que a nossa família está unida de novo Vocês são realmente Não vale a pena ser vacilão E não dar apoio aos seus pais Tem que ser uma criança boa Então vamos ver o que ele vai falar para o pai dele Vamos ver O amor que importa Eu amo vocês apesar de tudo Filho, mas não está aparecendo Você tem que demonstrar o que você pensa O papai já estava apanhando de você Você atropelando o papai Arrependido do que você fez Você poderia ter perdido o seu pai Já imaginou isso? Deus é livre Se eu crescer com uma família desestruturada Eu ia ser um meliante É por isso que você tem que dar mais valor Olha a lanterna da mamãe É filho, mais valor Perdão papai, eu amo vocês Família Aranha Unida jamais será vencida Vamos todo mundo gritando Família Aranha Unida jamais será vencida Família Aranha Unida jamais será vencida Família Aranha Ela só é banida do GTRP Porque fora do RP nós somos demais Obrigado pessoal E obrigado Arrasou Gente, eu espero mesmo que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui do canal Até o próximo e tchau E aí Olha só E aí E aí E aí E aí Obrigado.